Este 2 de novembro, dia de finados, foi palco de mais uma edição da Caminhada pela Vida e pela Paz, que mobiliza moradores, coletivos independentes, movimentos populares e comunidades religiosas para denunciar violências contra o genocídio de crianças, adolescentes e jovens. A reportagem é de Kaique Santos. Esta é a 26ª edição da Caminhada pela Vida e pela Paz, organizada pelo Fórum em Defesa da Vida, com o lema Nem Fome, Nem Tiro, Nem Abandono, Saúde e Democracia Já. Além de manifestações para exigir o fim de assassinatos e violações de direitos contra jovens da periferia, o objetivo também é cobrar o poder público de mudanças diante da falta de políticas públicas, o que agrava o cenário do território durante a pandemia. Nem fome, nem tiro, nem abandono, o que é a vida, o que é a saúde, o que é a paz. Então, é justamente por isso, o número de pessoas que estão abandonadas, sem alimentos, o desemprego altíssimo, e continua assim ainda os homicídios, muitos jovens estão sendo assassinados e as pessoas que estão morrendo pelo Covid, né? Porque, na verdade, as pessoas da periferia tiveram que continuar indo em busca do trabalho e da sobrevivência. No mundo, a Covid-19 já vitimou mais de 5 milhões de pessoas. Só no Brasil, mais de 600 mil morreram por complicações da doença. Boa parte das mortes foi de pessoas negras e das que viviam em situação de vulnerabilidade. Uma negligência do atual desgoverno brasileiro. Então, nós tivemos que, de certa forma, consolidar algumas lutas que já, inclusive, tinham sido radicadas, Kaique. E daí, então, a gente tornou evidência, colocando isso numa carta, colocando como pautas da cesta básica da cidadania. construídas desde o ano passado, em 2020, mas que já está até dando frutos. A carta com as reivindicações foi enviada à Câmara Municipal de São Paulo. Para a cerimônia da 26ª Caminhada pela Vida e pela Paz, neste dia de finados, 26 cruzes foram colocadas no corredor de entrada do Cemitério São Luís, na zona sul de São Paulo. 13 de cada lado. O ato aconteceu pela manhã e foi transmitido também pela internet. Lógico que, nesses últimos dois anos, nós não conseguimos fazer a caminhada por causa da Covid. Ainda tivemos que, que não esperávamos ter que enfrentar essa questão do vírus, da Covid. Mas os meios de comunicação, de tecnologia, hoje, possibilitam para que as pessoas possam acompanhar. E nós optamos para fazer o ato no cemitério do Jardim São Luís. É um ato interreligioso. E aí, durante o ano, o fórum continua elaborando as suas políticas públicas, fazendo análise da situação. Uma colcha foi confeccionada pelos organizadores para relembrar e homenagear as pessoas que perderam a vida para o vírus neste período de quase dois anos de pandemia. O que tivemos a mais neste ano foram duas partes místicas. Uma, a colcha da saudade, que foi idealizada pelos membros do Fórum em Defesa da Vida, com a ideia de colocar ali o nome da sua pessoa querida que partiu, que ficou com essa Covid. Então, colocamos nomes das pessoas, fotos. Então, cada um fez a sua colchinha e a gente conseguiu montar isso numa colcha virtual. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.